Eu vou bater ali, eu vou bater ali com ela, se ela decorrer, então eu jogo ela ou ela bate? Aí eu jogo, porque ela dá de voltar desse jeito, desesperado, quando eu ganho até assim, eu vou falar, nossa, deixa eu ver, você vai fazer tantas horas de a gente chegar aqui, dormir, tirar uma parte aqui, né?